e voltando eu sou David agora vamos aprender a como analisar por meio das tabelas ok e depois de uma conversa aqui realmente nós teremos daqui a pouco na sequência dessa uma aula de como criar uma parede uma tabela tá porque realmente você não pode esperar para ter esse domínio tá a vou trabalhar com essas tabelas aqui mas eu não sei criá-las aí fica meio duvidoso né você não pode terminar então vamos lá bom primeiro aqui olha bloco cerâmico de 9 bloco cerâmico de 11 blocos de concreto tá eu seleciono os três aqui ó clica segura e arrasta os três blocos boneca bloco cerâmico não quero só esses aqui não concreto não eu quero só esse aqui e esse aqui ó a não dá não adianta segurar o contra o que não vai só se tiver na sequência então eu quero ver o bloco cerâmico de 9 e o de 11 seleciona os dois aqui ó com o 3d já aberto eu clico bem aqui ó realçar no modelo tá vendo aqui no cantinho então ele vai lá para o 3d e realça no modelo cliquei aqui ele pede para salvar que eu já tô fazendo várias coisas né mas isso não é comum às vezes sim às vezes não ele realça no modelo eu clique fechar e você digita o que tecla de atalho o que h i que é para isolar os elementos aí ele me mostra todos os elementos tá certo tá legal aí eu confirmo o que dá o qual é a origem daquela quantidade que eu vi lá na tabela tecla de atalho wt wt ele enquadra ó ele faz isso aqui só que tem muitas duas janelas abertas eu vou maximizar pronto maximizei viu aí como fiz eu venho aqui ó eu venho aqui ó nesse botãozinho aqui que é fechar janelas ocultas ou aqui a tecla de atalho fj ali esse fj é a tecla de atalho então eu posso chegar aqui fj quando eu digito fj o que que ele faz ele fecha todas as janelas entre aspas todas não deixando uma janela de cada arquivo porque se ele fechar a última janela do aqui ele vai fechar o arquivo não é isso que eu quero ele fecha todas as janelas tá inclusive a tabela fechou agora vou dar um wt ó viu que ele me fez aqui ele colocou ó esse aí tem um z a que é zoom extend não zoom all tá zoom all ele dá o zoom em todas as vistas nas três vistas tá ele tá fazendo isso aí então não ele dá um zoom extend que é algo você conhece nas três vistas ó isso que ele fez então eu tenho três projetinhos aqui tá bom eu preciso analisar porque tem mais análise pela tabela eu vou ver vou fechar um desses aqui eu vou fechar esse aqui pois eu trabalho com ele vou deixar só esses dois para essa análise fazer aqui e pelas tabelas tudo bem acho que ele vai pedir para salvar aquele elemento lá bom vamos voltar aqui eu digito nesta tela aqui novamente um hr para voltar tudo novamente e volto lá na a tabela isso funciona para qualquer elemento tá esse procedimento vamos ver a janela aí eu venho aqui tabela de janelas por exemplo eu quero ver aonde estão essas quatro unidades de 1,50 por 1,60 tá qual é a origem dela cliquei aqui clico realçar no modelo ele me mostra o 3d eu clico em fechar e eu digito que hi ele me mostra as quatro peças que se referem aquela linha da tabela eu dou um wt a tabela e o 3d me mostra essas quatro aqui ó refere-se a ela aqui ó tanto que ó quando eu clico lá na linha ele realça que ela fica em azul tá legal manjou a tecla de atalho tá legal cliquei aqui realçar no modelo hi é assim que se faz uma análise por tabela tá certo ou seja eu tenho um monte de tabela aqui vou voltar aqui hr volta todo mundo eu tenho um monte uma tabela aqui com um monte de forro tá ops aqui eles são organizados por ambiente tá eu vou já sei qual a tabela que eu vou fazer a tabela de forro a mesma coisa do piso aqui ó tá por ambiente também tá por ambiente eu quero por tipo tá legal vou até renomear aqui ó renomear eu posso renomear uma tabela também eu já tô ensinando como é que renomeia tá tabela de piso aí eu coloco assim por ambiente pronto pronto aí eu vou criar uma tabela de piso uma tabela de forro já sei na próxima aula fechou tudo bem então treina isso aí essa coisa da análise de isolar o elemento que aí você tem a certeza qual é a fonte daquela daquela quantidade daquele daquela quantidade daquela linha ok beleza eu sou o david é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí